Vamos introduzir aqui a Luísa, pelo amor de Deus. É que essa notícia deixou a gente desconcertado. Porque o assunto é justamente obesidade dos animais. E você tá com uma fofura aqui que eu tô aqui me perguntando como é que o pimpolho é obeso, sendo tão pipoca desse jeito. O nome dele deveria ser pipoca. Porque ele dá uns saltos dessa altura e ele não deixa pedra sobre pedra. Gente, ele é muito agitado, esse cachorro. Agora, o tema obesidade dos cães veio a calhar com essa matéria, né? Por que o bichinho não foi lá roubar um tomate, uma cenoura, ele foi lá roubar pão? Mas é a mesma coisa a gente, né? Se deixar a gente ir no supermercado, fora da dieta, a gente vai fazer também só estrago, né? A diferença é que a gente paga, né? Aquele fora da lei, não. Muito bom. Agora, a moça, ela comentou ali no final que ela queria castigá-lo dando salsicha pro cachorro. Salsicha pode ser um castigo mesmo na vida dele? Olha, não é indicado dar salsicha pro cachorro, por vários motivos. Embutidos, de uma forma geral, não fazem muito bem pro cachorro. Nem pra gente, né? Nem pra gente, exatamente. Como combinado. Fora os corantes e tudo isso, então melhor não. A gente já tem vários petiscos naturais indicados pra cachorro no mercado. O que que tá acontecendo com os cães que a gente tá percebendo assim? Um aumento da obesidade nos humanos, a gente também percebe que os animais estão ficando cada vez mais obesos. O que que tá acontecendo, Luísa? Acontece uma diminuição do exercício físico. Então, são cachorros que acabam ficando mais tempo em casa, sem nada pra fazer. E daí, eles acabam tendo um gasto energético muito menor. E em contrapartida, os tutores também ficam menos tempo em casa. E quando chegam em casa, falam, ai, tadinho. Querem compensar a ausência, né? Um pedacinho de pizza, a bordinha da pizza só. Ou se não, colocam mais ração do que deveria. Aí, então, a gente começa a ter um alto índice calórico e pouco exercício. Aí é focal pra obesidade. É a combinação explosiva. Assim como pra gente, a consequência vem nos animais também dessa forma. E outra, eu acho que esse assunto não era em pauta há uns anos atrás, onde o número de pessoas morando em apartamentos era pequena. É verdade. E o número de pessoas que tinham animais em apartamentos era muito, muito mais baixa do que hoje, né? Absurdamente mais baixa. As pessoas tinham quintal. Então, por mais que os animais fossem alimentados com comida e não com ração, que era o que se pregava no passado, eles não engordavam, né? Porque tinha o quintal, tinha o exercício, né? Por si só, eles já se exercitavam, né, Luísa? Hoje, eles dependem da gente, né? Eles dependem muito mais da gente. A gente tem muito mais estudo mostrando como é ruim. O pimpolho já está destruindo a mesa. Muito bem, pimpolho. Então, existem muito mais estudos mostrando os malefícios da obesidade. Então, como que animais mais gordinhos, mais obesos, eles têm uma redução da expectativa de vida. Coisas que a gente não tinha há anos atrás. E eles também desenvolvem doenças parecidas com a gente, que também provém da obesidade? Igualzinho. Igualzinho. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, além de problemas articulares. Por isso, é tão preocupante. Fora a gordura no fígado, todas essas coisas. Exatamente. Gabi, você é daqueles que gostam de dar uns petisquinhos, umas comidinhas fora de hora, assim, ou não? Não. A minha cachorrinha andou engordando, porque quando o meu gatinho morreu, ela parou de fazer os exercícios. Ficou mais preguiçosa. A ração que eu dava pra ela não era uma ração light, né? Era uma ração normal. E ela ficou mais preguiçosa depois que o meu gatinho morreu. Aí eu adaptei outro gatinho e ficou mais enérgica. E hoje eu dou a ração diet pra ela. Só que eu tava falando logo no começo que hoje aconteceu um crime lá em casa, um crime de onda, dos dois delinquentes. O que que eles fizeram? Eu ganhei uma caixa com alfajor e aí, por alguma razão, eu deixei em cima da minha mesa, na sala, fui tomar o meu banho. No que eu volto, o gato tinha pego o alfajor, levou para o sofá e estavam os dois comendo o alfajor. Eu dei um berro porque... Chocolate, né, gente? Eu jamais imaginei que esse delinquente ia fazer isso. Estavam os dois da maior cara do tipo. Segundo que eles acabaram com o seu alfajor, né? E na hora que der o desespero por doce, não vai ter mais. Jesus! Eu sei o que é isso. Bem, bem, bem. Delinquente dos dois. É complicado porque muitas raças já são propensas à obesidade, né? Sim. Eu posso falar, por experiência própria, eu tive uma beagle que tá na lista. Tá na lista. E é um animal que, segundo o que o veterinário explicou certa vez, ele não tem muito aquela resposta do cérebro que diz, ó, beleza, tá ok, pode parar de comer. Estamos satisfeitos. Tem ali um defeitinho. Então come. É o que eles chamam de apetite depravado. Uma loucura, come mesmo. Tanto que uma vez eu vacilei, deixei duas pizzas, que sobraram duas pizzas inteiras, em cima do fogão. Eu tô imaginando tudo. Depois de uma baladinha de pizza que rolou na minha casa, ela conseguiu, dando patadinhas, eu não sei como o fogão era muito mais alto que ela, mas ela deve ter feito um forró baldoa durante a noite, derrubou as duas pizzas. Quando eu acordei, ela estava no último pedaço. Parecia, sem brincadeira, gente. Ela estava. É. Ela estava comendo até devagar, ela mastigava devagar, ela estava cansada de tanto comer. E não parava. Parava. Cansada de comer. Sem brincadeira, liguei veterinária desesperada. Ela estava desse tamanho, quadrada. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, pode deixar ela dois dias sem comer. Porque foi demais. Eu achei que ela fosse explodir. E eles ficam mesmo com um aspecto. Então, uma das coisas que a gente pode observar quando o cachorro está obeso é o formato do corpinho dele. Sim, todo cachorro precisa ter uma cintura. A cintura a gente chama que a diferença é entre o peito e a parte mais de trás. É quando termina a costela. Quando termina a costela. No final da costelinha. Exatamente. Essa parte que eu não estou sentindo nada aqui. Não está sentindo nada. Aqui não tem costela não. Não estou sentindo nada aqui. Está bem empurradinho aí, né? Está. E não é pelo. Muita gente fala, não, meu cachorro está com muito pelo. Não é gordura. Não. Tem que ter essa cintura, tanto em cães quanto em gatos. Exatamente. Se for muito acentuada essa cintura, pode ser desnutrição. Está magrinho. Muito magro. Então, precisa ver essa mudança entre a costela e a parte de trás. E a gente sempre olhar de cima. Porque às vezes de lado a gente acaba vendo o que a gente quer ver. De cima a gente acaba vendo mais adequadamente essa diferença entre a costela e a parte de trás. E também a gordura na base do rabo. Se a gente não consegue ver a diferença entre o bombonzinho e o começo do rabo, é outro sinal de que ele está gorduchinho. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um recadinho e já volto, porque eu quero saber das soluções, né? A gente tem um problema. Quero saber como é que a gente pode estimular esses cães. A gente está vendo aqui que você trouxe alguns brinquedos e o pimpolho já está maluco. Então, a gente consegue perceber que realmente eles funcionam, né? E não tem nada dentro. E por enquanto não tem nada dentro. Mas botar um petisco é que enlouquece de vez. E tem perguntas chegando para você também, no pessoal de casa. Daqui a pouco a gente comenta. Tá bom. Tem muita gente querendo apertar o pimpolho aqui junto com a gente. Pode deixar que eu e o Gabi fazemos isso por vocês, né, Gabi? Ele é muito fofo. Ô, Luísa, perguntaram que raça ele é. Ele é um famoso vira-lata. SRD. SRD. Sem raça definida. E é muito lindo, né? Vira-latas, eu amo vocês. Vamos voltar com essa fofura aqui? Você é muito fofo, o pimpolho. Você é muito fofo, menino. Bom, vamos falar sobre a solução do problema, então. Ah, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Vamos dar o exemplo, né? Não consigo passear com meus... Vocês estão morrendo de rir, contando várias histórias. Ah, eu vou dar uma piada aqui para ela. Vou parar, entrou na pergunta que eu estou vendo os olhinhos brilhando. A pessoa não tem tempo de ficar, de dedicar mais tempo para ele, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer ou transformar nossa casa? Coisa simples para que o animal se sinta estimulado a se exercitar? Sim, uma das coisas que faz com que o cachorro não tenha, assim, fundo, é o tipo de comedouro que a gente dá. Que é aquele pote chato que ele vai lá, come tudo em três segundos e depois fica o resto do dia sem fazer nada. Então, se a gente oferecer essa alimentação um pouco mais dificultada, dentro de um comedouro lento, dentro de um brinquedo, aí então ele vai se saciar mais. Exatamente, esse tipo de brinquedo. Esse aqui é um exemplo ali também, né? No pé da rei é outro, né? Que é uma bolinha que vai soltando o petisco aos poucos. Ou a própria ração. Então, tem um buraco aqui que a gente abre aqui, coloca a ração, fecha e ele vai com o focinho jogando e essa ração vai saindo aos poucos. E ele vai saindo dessa inércia, claro que você precisa também controlar a quantidade de ração que eu colocar aqui dentro. Eu preciso tirar depois a quantidade de ração que eu já coloco nas refeições deles? Sim, mas isso é pra uma refeição. Ah, tá. Então, eu já coloco uma refeição aqui dentro. Já seria a refeição. Exatamente, pra ele ir comendo ao longo do tempo. E o mais importante é a gente nunca deixar a ração à vontade no pote. Porque tem muita gente que fala, ah, mas o meu cachorro sabe o quanto ele tem que comer. Não. Não sabe. Ó, exemplo do Beagle que eu dei, gente. Exatamente. Se tivesse uma terceira pizza lá, era capaz dela ter comido pra explodir. Tava lá, né? Tava. Podia ser que encontrasse ela lá, ó. E daí tem esses comedouros aqui, que é equivalente a um pote, só que você vai colocando um pouquinho de ração em cada um desses furinhos, pro cachorro ir comendo aos poucos, pra ele ter mais desafio pra acessar essa ração. Tem esse outro tipo também aqui. Porque comer devagar também pregam, que é muito interessante pra quem quer perder peso, né? Sim. Tem cachorro que nem percebe, nem mastiga. Já engole tudo de uma vez, assim, não consegue nem sentir o cheiro da comida direito, né? É, e quanto mais rápido, menos o cérebro consegue processar de que tá entrando alimento. Menos ele consegue ter essa sensação de saciedade. Se ele comer mais devagar, é mais fácil. Porcionar ao longo do dia também é interessante? Super interessante. Super interessante. Da mesma forma que a gente tem que fazer três a cinco refeições por dia, o cachorro também deveria comer menos quantidade, mais vezes por dia. Mas às vezes isso é um pouco complicado na nossa rotina. A gente sai de manhã, volta só à noite. Então, se puder dar umas duas vezes, já é legal dentro desses dispositivos pra ele comer mais devagar. Tem pergunta da galera aqui. A Ana quer saber se, além de ração, se tá liberado frutas e legumes pros cachorros? Está, desde que tenha aval do médico veterinário, porque alguns animais, eles podem desenvolver alergias a esses tipos de alimentos. Tem alguns alimentos que são proibidos, né? Tipo cebola, umas coisas assim, né? Uva. Uva é um veneno. É. Alfajor também não é indicado, tá, Gabriela? Não é do que o FB, aqueles alimentos que bombaram, gente. Não é do que o FB, imagino que pizza também não. Eu vi desesperado. Pizza também não, pizza tá proibido. Qualquer coisa com farinha, glúten, tá proibido. Tá. Mas o mais importante é, qualquer petisco, qualquer alimento que for dar, eu tenho que retirar as calorias da quantidade de alimento, de ração que eu for dar. Então, se eu tô acostumada a dar mais ou menos 50 gramas de ração e eu for dar uma fruta ou um legume, eu tenho que tirar essa quantidade e diminuir a quantidade de ração pra não ter... Porque senão tá agregando cada vez mais, né? Exatamente. Alimentos, tá. A pergunta da Flávia é bem interessante porque entra num assunto que eu ia entrar agora. Ela tem um cachorro de 13 anos, quer dizer, ele já é um cachorro mais idoso, né? Tá pesando 30 quilos, é um cocker de 30 quilos. Nossa Senhora. Ela diz que ele é tão gordo, tão gordo, que não consegue mais levantar. Até pra levantar ele tá precisando de ajuda. Olha que dó. Ela tá precisando de uma ajuda aqui. Como é que ela dá um jeito? Ela acredita que ele sinta dor nas articulações. Com certeza. Então, isso também é uma limitação pros animais exercitarem, né? Sim. Na verdade, a primeira coisa que a gente vê de um animal obeso é dificuldade de subir em sofá, dificuldade de se locomover. Por isso que é tão importante manter o peso adequado. Mas pra você que tá com o seu cocker muito gordo, a primeira coisa é levar ao médico veterinário. Porque existem algumas doenças que podem haver no seu cachorro, um hipotiroidismo, que pode estar dificultando o emagrecimento. Então, a primeira coisa é levar ao médico veterinário. A segunda coisa é buscar uma ração específica pra animais obesos. Então, a gente tem no mercado as lights, como o Gabriel falou, mas o médico veterinário também pode indicar algumas mais específicas pra melhorar essa saciedade. Além disso, exercícios dentro da água que vão ajudar nessa questão articular. Então, natação ou mesmo caminhar em esteira dentro da água. Tudo isso vai ajudar pra ele diminuir o peso e pra ter mais qualidade de vida. Tá. Então, isso já responde também a pergunta do Wilton, que diz que tem duas fofuras lá, duas filhas de quatro patas, uma de 13 e outra de 15 anos. Já são idosas também. Existem as rações pra obesos? Sim, meu querido. É só correr atrás. E a pergunta da Amanda também tem a ver com a questão dos legumes que a gente já respondeu aqui. Quero agradecer a todo mundo que interagiu. Afinal de contas, esse assunto interessa sim. O mesmo vale para os gatos obesos, né? Procurar uma ração legal. O gato ainda é bem brincalhão, também gosta de brincar, também gosta de fazer bagunça. Assim como o Pimpolho, que não tá ficando pedra sobre pedra aqui. Pimpolho, volte mais vezes, viu? A gente já adorou você. Bem-vindo. A gente e a nossa audiência toda. Tá todo mundo amando esse cachorro. Que fofo. Luísa, obrigada mais uma vez, viu? Pela presença aqui. Eu que agradeço. Sempre muito esclarecedor, né? Sempre é importante a gente saber o que fazer com os nossos bichinhos. Gente, ele tá, ó. E foi. Ele foi dar uma olhada aqui no que tem no estúdio. Ele é curioso, ele quer cheirar. Gente, ele é fofo demais mesmo. Vou deixar aqui o site da Luísa pra você fazer contato. LuísaServemca.com.br Luísa com Z. Servemca, você escreve com C primeiro e depois K, tá? LuísaServemca.com.br Pimpolho! Obrigada. Que gostosinho que ele é. Obrigada, era embora. Até a próxima, viu? Tchau, até. Adorei você aqui de novo. Tchau, meu fofo. Ai, que delícia. Daqui a pouco a gente se vê, tá, Gab? Combinado. Quero saber mais. Tchau, tchau.